Meu ponto final vai para o descondenado, sempre presidiário, presidente Lula, que está iludido com as suas pesquisas e acabando que ele está ajudando o cenário político nacional. Primeiro, falando em liberar aborto. No Brasil, por exemplo, Martins, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Só que ele não esquece, ou até esquecendo, que nós estamos falando de vida. Já existe uma lei para isso dentro das exceções, temos que respeitar a lei. Ele fala em estimular sindicalistas para pressionar parlamentares, familiares. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Isso não é só intimidação como é crime. Ele fala em regular a mídia e controlar a comunicação. Porque se eu votar, eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Ele fala em desarmar a população de bem. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Ele fala também, Paulo Sérgio, que uma guerra se resume ao encontro de boteco tomando cerveja. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Esse mesmo descondenado acha que a população não sabe, mas ele foi condenado por nove juízes diferentes. E nós não esquecemos. E por fim, quero dizer que o povo sabe disso. E que nós estamos vendo, na verdade, uma grande campanha antecipada. Continue falando besteira, presidente Lula. O senhor só está ajudando uma pessoa, que é o nosso presidente Bolsonaro. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É Tramontina.